Olá, você está no canal Fotonovelas e eu sou Mary Ellen, seja bem-vindo! Oi, oi! Então aqui eu farei o unboxing dessa perfeitíssima, a Barbie Fashionista 180. Linda é apelido! Eu já olhei diversas vezes ela aqui na embalagem e vou mostrar aqui todos os detalhes. É o mesmo estojinho e eu tenho aqui essa outra, a 170, também que eu estou babando. E eu vou mostrar todos os detalhes dessa maravilhosa também aqui. Então fica atento aí que logo, logo tem unboxing da outra linda também. Mas o vídeo é dessa perfeita. Olha só o rosto, a roupa dela chama muita atenção. O desenho da caixa é lindo e bem similar ao produto em si, né? Bonequinha com a boca fechada. Lindo! Aqui a lateral do estojinho, com aquele zíper de plástico. Aqui tem o lacre e atrás toda a coleção, toda a wave que até agora a gente não teve o prazer de ver nas lojas, né? E claro, eu não sou de ferro, eu quero todas. São muito lindas, tem umas muito diferentonas. E ela aqui, olha. E na caixa a gente já consegue ver, 180. Ela é tall, ela é altona. Por isso a cabeça dela encosta lá em cima e comparado aos outros fica mais nítida ainda que ela é tall. Prontinho, peguei aqui a tesoura para cortar esse lacre e abrir essa maravilhosa. Cortar aqui com cuidado pra não estragar, né? Porque esse zíper ele é de plástico. Tanto o carrinho, o puxador, tudo dele é de plástico. Então, delicadeza é fundamental. Aqui, empurrar a outra parte do lacre. Encaixando aqui um pouquinho, facilitou, já saiu. Aqui as sujeirinhas. Lá dá pra ver os sapatos por fora, né? Abrir aqui já. Tirar a tesoura pra lá. E aqui, então, temos essa lindeza quase a mão. Ah, aqui tem um puxadorzinho. Pra colocar naqueles ganchos das lojas, né? Ah, ela é de 2021. Então, exatamente, coleção do ano passado que nem deu as caras aqui nas lojas do Brasil, né? Agora o negócio é torcer para que a Mattel mande várias, né? Não só algumas perdidas. E lá vem convite pra você se inscrever aqui no canal do Fotonovelas. Ativar os sininhos pra não perder mais nenhum vídeo novo. Porque vem muito mais aí. Aguardem. As pernas delas são duras. Aqui atrás o cabelinho tá amassadinho, ó. Tem um lacre aqui. Um só pra juntar a cabecinha. O outro lacre na cintura, né? Bora cortar aqui. Eu vou tentar puxar. Eu não tô achando o alicate aqui. Eu não esqueci de separar o alicate. Tem que encaixar essa parte dessa tesoura pra puxar. Tomara que eu consiga. Já não... Chegou. Opa! Consegui na segunda tentativa. Ô! Maravilha! Tô quase pertinho dela de pegar essa linda nas mãos. Cortando o lacre aqui da cintura. Deixa eu ver. Acho que já soltou tudinho. Soltou. São somente dois lacres mesmo. Então aqui o acetato. O estoljinho atrás. As sujeiras, né? Que ficam. E olha só. Ah! Ela tem pouco cabelo. Nossa! Tô surpresa. Eu não esperava. Achava que era muito mais. Tem as outras meninas assim, né? Black Power. E o cabelo tem bem mais. Tudo bem que tem esse coque, né? Talvez por conta do coque tenha diminuído. Mas mesmo assim. Tá bem pouquinho. Ralinho, viu? Só tem um volume. Vamos entender aqui. Ah! Que é a pontinha do coque. Cada uma, ó. Aqui é a outra pontinha do coque do outro lado. E aí junta a mistura com o cabelo em si. Aqui por debaixo está pintado de marrom. Um marrom bem escuro. Puxa vida! Bom, não dá pra negar. Ela é linda. Mesmo com pouco cabelo. Considerando a imagem de protótipo. Olha aqui a embalagem. Como é desenhado. Mas não é tão assim farto, não. Mas pra fotografia parece que tem bastante. Mas na prática não é bem assim. Bom, já limpei aqui. Tirei a minha bagunça. Vamos olhar essa maravilhosa. Bem de pertinho. Olha que legal. Os olhos não tem tão forte aquele brilho. Embora seja pixelado. O baby hair aqui no rostinho dela. De acordo com o cabelo. A cor do cabelo. Linda. As sobrancelhas escuras. Cílios escuros. Movimentos aqui na cabeça. Bracinho. Olha aqui. Não tem acabamento. Só é virado. Olha só. Aqui é a borda do tecido. Não está pra dentro, não. Puxa vida. Aqui o macaquinho dela. Em tie-dye. Bem colorido arco-íris. E olha só. A costura. Uma perna está maior do que a outra. Bom. Talvez seja aqui o velcro que está errado. Mas eu acredito que não. Um lado está maior do que o outro. Bom. Ver aqui. Os risquinhos. Até que ela não está riscada no braço. Legal. Gostei. Está brilhosinha. O código dela. As informações do modelo do corpo. Que é 2016. Encaixar aqui certinho. Olha só. O velcro. De um lado é maior do que o outro. E está realmente torto. Se colocar pela cintura. Olha lá em cima. Pra bater a costura da cintura. E o shortinho ali. Uma perna é maior. Nossa. Que pavoroso isso, hein? Nossa. Sem capricho. As peças já não tem mais acabamento. É muito raro. E ainda por cima. Costura. Assim. É o que se vê. Nossa. Ainda bem que são bonecos, né? Mas puxa vida. Quando você olha. Olha aqui. Um lado realmente na perna está mais curto do que o outro. Logo. Se você olhar um pouco mais perto. Você vai ver que está feio. Olha aqui também a diferença. Brilho. E embaçado. Abaixo do joelho. A mãozinha. É o mesmo corpinho. Aquela tem uma pulseirinha. Não é um relógio. Tem até uma parte vazada. Olha. E o meio. Niscano alto. Com abertura atrás. Tipo All Stars. O solado dele. Não tem mais escrito aquele B. De Barbie. Agora é a lateral. A carinha da Barbie de ladinho. Aqui. Está difícil manter o foco. Mas olha só. Ele detalhadamente. Não tem alguma pintura que seja. Ele é todo branco. Olha aqui. O pezinho dela é reto. Não existe mais a marca de dedinhos. Nesse daqui. Com esse corpo duro. Isso não se vê mais. Aliás. Tem muito tempo isso. Calçar aqui esse super tênis de volta. E olhar mais uma vez. De pertinho esse rosto. Muito legal. Linda. Muito lindinha. Pena que o cabelinho. Só tem um volume aí. Mas não é cheio não. Se você pega. É bem ralinho mesmo. Os bracinhos. Os movimentos dos braços. Olha. Gira. Vem para o lado. Mas é duro né. Esse corpo do fashionista. Infelizmente. Mudou para esse modelo. Sem as articulações. Nos cotovelos. Joelhos e pulso. E agora. Se queremos articulações. Temos que comprar corpos. Mattel. Integrity. E outras marcas. Olha só. Esse rosto. E aquele brilho. Aparece. Conferida aqui nela. Geralzona. Boneca aqui. Paradinha. Os cabelos. O macacão dela. Que né. Dá um jeitinho ali. Não fica tão evidente. Como que está mal costurado. As botinhas né. O tênizinho dela. O acessório dela. É somente essa pulseirinha aí. Sem vergonha. Não tem brinco. Não tem bolsa. Que saudade daquela época antigamente. Aqui uma reuniãozinha. Para ter uma noção do tamanho dela. Olha só. Essa aqui é tall. Só que o sapato dela é mais alto. Então ela parece um pouco mais alto. Então as duas aqui. As duas últimas são tall. Depois vem a outra fashionista no corpo made to move. E essa outra linda também. De Barbie. Tamanho normal. Eu vou ficando por aqui. Deixo meu muitíssimo obrigado. Não deixe de se inscrever no canal. Ativar o sininho. Participa lá na comunidade. Deixo meu beijão. Meu valeu. Muito obrigada. E até o próximo. Cultura e entretenimento. É no resenhando.com Acesse já e divirta-se. Assista outros vídeos nas playlists do Foto Novelas. Acesse já e divirta-se. 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 Legenda por Sônia Ruberti